O relato de hoje é simplesmente incrível e surpreendente. Esse caso real é tão extraordinário que ele até mesmo foge do conhecimento teórico que temos sobre a vida após a morte e sobre o universo. Caso você não saiba, existem pesquisadores que estudam pessoas que voltaram da morte, a chamada EQM, e também pesquisadores voltados às pessoas que saem lucidamente do seu próprio corpo, a chamada viagem astral, experiência fora do corpo ou projeção consciente. Mesmo pesquisadores dessas áreas não têm nenhum entendimento, nenhuma teoria para explicar o caso que eu vou te contar aqui. E depois desse relato impressionante, eu vou te falar sobre o pensamento ômega e o que ele tem a ver com a nossa passagem, ou seja, quando nós descartamos esse corpo físico. Quer saber mais para você não sofrer na sua vida após a morte? Então fique atento porque o pensamento ômega vai te explicar e vai te ajudar demais, especialmente você que tem medo aí da morte. E esse relato então aconteceu com um americano chamado Wilson no ano de 2013. E ele começa o relato da seguinte maneira. Um amigo me convenceu a compartilhar esse relato, apesar da minha tendência natural de evitar o assunto. Não tenho nenhum interesse real em dar continuidade a isso ou em ser contatado de qualquer forma. Foi um episódio para mim muito assustador. Para ser honesto, é traumático o suficiente apenas lembrar dele uma única vez. E mesmo assim, lembrando de todos os detalhes. Mas, tendo decidido descrevê-lo, serei o mais franco possível nesse momento. No dia 15 de julho de 2013, por volta das 7h45 da manhã, eu estava a caminho do meu trabalho, me aproximando de um cruzamento e me preparando para virar à esquerda. E este é um cruzamento notoriamente perigoso em qualquer hora do dia. E já ocorreram muitos acidentes lá. É difícil ver se o cruzamento está livre vindo da direita. E a curva à esquerda é especialmente arriscada. E eu estava atrasado e também um pouco desorientado. Eu tinha uma reunião importante, que estava planejando cuidadosamente havia vários dias. E um atraso realmente bobo no último minuto colocou tudo isso em risco. Também é importante mencionar que hoje existe um sistema de sinalização de trânsito muito melhor ali do que havia na época do meu incidente. Eu me aproximei do cruzamento muito apressado. Olhei para a direita e acreditei ter verificado corretamente que nada estava vindo de lá. Então eu fiz a curva à esquerda. Ao passar o cruzamento, olhei para a direita mais uma vez e vi um veículo vindo em minha direção. E ele estava no mínimo a 150 km por hora. Nós dois nos olhamos. E eu observei o olhar nos olhos daquele motorista, pois já estávamos muito próximos. E a colisão era simplesmente inevitável. Não havia como, de alguma forma, o acidente ser evitado. O que aconteceu a seguir é, bem, extremamente difícil de descrever. Mas eu farei, ou pelo menos tentarei, o meu melhor. E isso pode e deve ser levado em consideração para tudo que vou relatar a partir desse ponto. As palavras, mesmo as mais cuidadosamente escolhidas, captam no máximo 1% dessa experiência. E ainda assim, posso garantir de forma muito imprecisa. E isso é possivelmente o aspecto mais frustrante de dar esse meu relato. Em frente ao carro à esquerda, quase na direção oposta ao veículo que vinha em minha direção, havia um grande campo. De repente, me dei conta de um, entre aspas, objeto, muito grande, se aproximando lentamente, em diagonal, vindo daquele campo. Só que ele estava vindo diretamente na direção do meu carro. O tempo não estava funcionando na forma normal, enquanto tudo isso acontecia. Se é que eu posso dizer que o tempo estava funcionando. Eu tive tempo de perceber isso acontecendo, mas não consigo explicar como fui capaz de notar tudo isso. O objeto, quando o vi pela primeira vez, parecia ter o tamanho de um prédio de 10 andares. Mas, subjetivamente, parecia estar a uns 200 ou 300 metros de distância do campo. Essas descrições de tamanho e distância, creio em mim, são irrelevantes, como eu tentarei explicar logo em breve. O objeto se assemelhava a uma roda d'água gigante, deitada de lado e girando, enquanto se aproximava de mim e do meu veículo. Veja bem, olha como ele tentou descrever esse objeto. Uma roda d'água gigante, deitada de lado e girando. Quer dizer, é um mecanismo muito complexo, né? Se aproximando dele. Continuando. À medida que se aproximava, isso não demorou como entendemos o nosso tempo. Eu percebi que a minha primeira observação sobre o tamanho dele estava completamente equivocado. Era mais o tamanho de uma pequena cidade. E conforme aquilo se aproximava mais e mais, eu entendi que todas as estimativas de escala de distância eram completamente sem sentido. Na verdade, era maior do que aquilo que pensamos ser o nosso próprio mundo. E à medida que foi se aproximando de mim, eu me tornava consciente de seu poder e também de todo o seu significado. Minha mente interpretou aquilo como sendo um objeto físico em escala gigante, estando cada vez mais próximo. Ok, agora esta parte é particularmente bem difícil de explicar. Acontece que, quando o objeto se aproximou de mim, uma espécie de sensação tomou conta do meu ser e eu sabia exatamente o que era aquilo. Não só isso, mas eu sabia tudo o que se referia a ele. O que era, o que estava fazendo, qual era o seu negócio comigo. Onde e quando eu já o tinha visto antes. E por que eu o estava vendo agora. E muitas outras coisas me vieram, mas as quais eu não consigo sequer recordar ou descrever. E eu tinha visto aquele objeto antes de nascer. E eu sinto que o verei novamente assim que eu partir desse plano. Todos nós o conhecemos antes do nascimento. Todos nós, provavelmente, o veremos no momento da nossa partida. Mas essa informação nos é ocultada enquanto estamos aqui, vivos em um corpo físico. E foi por isso que eu estava vendo agora, nessa experiência. Porque eu estava no meu processo de desligamento através de um acidente de carro que, obviamente, era fatal. Aqui está o que eu consigo me lembrar. E na melhor forma e com as melhores palavras as quais eu consigo descrever. Essa, entre aspas, roda, não era algo que se movia em minha direção, através do mundo ou através da realidade. Aquilo era uma ilusão que meus sentidos estavam criando para mim. Essa, entre aspas, roda, era a realidade em si. Ela representava simplesmente toda e qualquer possibilidade concebível para uma vida ou para um mundo que pudesse ser imaginado ou visualizado. E à medida que se aproximava mais e mais, eu percebi o que nós chamamos do nosso mundo. Que todo ele, na verdade, estava contido dentro daquilo. O nosso mundo era simplesmente uma das inúmeras fendas ou pás daquela, entre aspas, roda d'água. E sempre foi assim. Minha vida, sua vida, nosso planeta, todos nós, somos estruturas daquela roda e sempre faremos parte dela de algum modo. Ela simplesmente agora se tornava totalmente visível para mim. E foi então que começou a dimensão realmente assustadora dessa minha experiência. As palavras sequer podem começar a descrever o nível de medo que eu comecei a sentir. Aquela, entre aspas, roda d'água ou roda da realidade, meio que rolou sobre mim e sobre o local que estava meu carro, sobre a estrada. E enquanto fazia isso, eu comecei a ser atingido por cada uma daquelas, entre aspas, pás que estavam rodando a partir dela. Lembre-se que tudo isso é apenas uma forma didática de relatar o que aconteceu comigo. Não descreve e nem pode descrever remotamente sequer a situação real de como foi essa minha interação com ela. Mas é possível ter uma ideia ao imaginar que no espaço de cada pá havia uma espécie de filme giratório na água, como uma cachoeira ao lado. Mas pense bem, imagine um filme sendo lançado para fora em cada fenda, como se fosse uma força centrífuga que estivesse expelindo realidades e possibilidades de vida. Imagine ser atingido ou respingado por cada uma daquelas realidades, enquanto você colide e passa para um próximo nível ou próximo estágio de existência. É isso que estava acontecendo comigo, se é que eu consigo explicar. Exceto que esses não eram apenas filmes ou realidades envolventes. Eles eram, na falta de um termo melhor, realidades probabilísticas. Ou que poderíamos até pensar como sendo outros universos ou outros mundos. Novamente, a nossa realidade, o nosso universo inteiro, como o concebemos, era simplesmente um entre um número infinito de possibilidades. E como eu sabia que era um número infinito? Eu simplesmente sabia. Era um conhecimento óbvio naquele instante. Um tipo de conhecimento que veio com aquela sensação e com aquela completude diante daquela cena. E não havia como duvidar de que o nosso universo era apenas um entre uma quantidade infindável de outros. Era assim. E eu sabia que a realidade se processava dessa forma. E porque eu tinha conhecimento e entendi o que estava acontecendo de maneiras que já não consigo comunicar aqui, eu simplesmente comecei a sentir medo. Eu compreendia que estava prestes a ser submetido a um processo que os humanos aproximadamente chamariam com o termo de reencarnação. Ou seja, eu iria novamente renascer num corpo próximo. E era por isso que aquela roda tinha aparecido para mim. E representava uma espécie de discrepância que precisava ser corrigida. O meu acidente, ou melhor dizendo, o evento, ou talvez o que estava para acontecer que eu nem mesmo sequer imagino que seria, tinha feito escorregar e eu cair para uma espécie de pá ou realidade alternativa para a qual eu precisava ter conhecimento. E essa estrutura tinha algum tipo também de propósito cósmico. De colocar as coisas em seus devidos lugares de modo correto e assertivo. Eu estava ainda com medo e resistia a ser arrumado. Então, de repente, aquela roda intensificou suas tentativas, diga-se de passagem, forçadas ou agressivas de organizar a minha realidade de modo correto. Com isso, veio outro entendimento que me assustou ainda mais. Eu sabia que, a menos que logo escolhesse uma das realidades para a qual voltar aqui na vida humana, a roda forçaria a situação decidindo por mim. De um jeito ou de outro, eu seria organizado, ou seja, eu seria encaminhado com a minha vontade ou não. Ou gostando da escolha ou mesmo detestando. Ou seja, se eu não escolhesse por mim mesmo, simplesmente seria encaixado em algum ponto mais próximo da roda onde eu falhei em tomar a minha decisão. E isso, naquele instante, fazia muito sentido. Eu estava ciente de ter uma habilidade limitada de escolha, mas, mesmo assim, deveria ser feito. Mesmo que essa minha habilidade fosse limitada, não era de grande utilidade porque cada realidade batia contra mim e me atravessava todo o meu ser, antes que eu pudesse entender muito daquilo que continha nela. Eu mesmo não permanecia muito tempo em uma fenda da realidade e logo seguia para uma próxima. Era como se, quando cada filme ou existência quebrasse sobre mim, eu fosse destruído e recriado do zero, completamente novo para aquela nova realidade que surgia à minha frente. E eu destaco que não havia um eu contínuo que viajasse sem alterações através daquelas realidades e pudesse revelar alguma coisa de toda essa experiência. Posso dizer apenas que essa era apenas uma das muitas coisas que são difíceis de explicar quando você flui diante de diversas realidades temporais. A própria ideia do eu contínuo foi contraditória com toda essa minha experiência. Olha só, ele não era nem ele próprio, ele mudava o temperamento, a personalidade. Isso já é completamente distópico do que a gente conhece. Então, eu vou explicar mais para frente. Agora, continuando. Eu esqueci, ou talvez tenha sido deliberadamente suprimido em mim, a percepção que eu tive da grande maioria dos universos que estavam contidos naquele mecanismo complexo e surpreendente. No começo, eles pareciam muito semelhantes a esse mundo ao qual nós habitamos, ou pelo menos, acreditamos habitar. Por exemplo, eu tenho uma vaga lembrança de ter vários cenários diferentes de tudo o que aconteceu e suspeito que aquelas realidades próximas estavam envolvidas com a nossa realidade aqui. Em uma delas, lembro de ver o que parecia ser meu veículo arremessado para fora, longe da estrada e tão danificado que parecia ter sido dobrado ao meio como uma espécie de canivete. Parecia que eu recordava muitos outros cenários como este, mas que agora tenho dificuldade de recordar. E para esclarecer, o que quero dizer? Que eu estava passando por inúmeras possibilidades, possíveis, talvez até quânticas, para o desfecho que teria do meu próprio acidente. Tudo isso era pela minha relação que eu devia ter com o meu futuro próximo. E me lembro de fazer isso, mas não consigo me lembrar o que cada um daqueles mundos específicos continha em relação à minha consciência. Não tenho explicação para o fato de ter experimentado nenhum dos fenômenos, geralmente relatados nas chamadas experiências de quase-morte, ou relatos semelhantes, pois não vi nenhum tipo de túnel, de luz ou algo semelhante. Suspeito que as experiências de EQM iminentes são também cenários simbólicos que surgem justamente quando alguém está entrando ou saindo dessa espécie de roda ou de mecanismo da realidade. Mas antes que a situação tenha se desenvolvido muito, e em nenhum momento eu vi qualquer coisa que se assemelhasse ao que nós, humanos, pensaríamos como sendo uma vida após a morte, ou um mundo espiritual, ou mesmo o chamado reino da pós-vida. É como se estivéssemos numa superfície externa da própria roda da realidade, em um dos seus mundos realizados, e então, de repente, como se eu fosse esse próprio mecanismo. Era um espaço de toda possibilidade não criada, que era existente, mas nunca executada. Era mais do que a nossa realidade atual. E lembre-se que nada me foi oculto. Eu era o todo. Eu conhecia o todo. Certamente não retenho isso, ou pelo menos finjo reter, mas eu sabia de tudo isso naquele momento. E de repente comecei a ficar extremamente em pânico. E cada vez que eu pensava que estava começando a entender de fato as coisas, eu era violentamente ou impiedosamente arremessado para uma nova fenda de realidade. E um novo eu inteiro, completo, se cristalizava ali. Junto com todas as memórias e suposições que acompanhavam aquela nova realidade. Eu não lembrava de nada de quem eu era quando eu tinha essas mudanças temporais. Eu não tinha absolutamente nenhuma memória de onde eu tinha vindo, da minha situação na estrada, ou sequer de qual era o meu próprio mundo. Eu não tinha memória nenhuma da minha vida do planeta Terra. Eu sabia apenas que tinha vindo de algum lugar, mas que não tinha lembranças claras. Eu sequer sabia meu próprio nome. E essas coisas para mim foram extremamente bizarras de pensar. Só que de qualquer forma, eu só posso supor que isso tudo aconteceu sem qualquer ação consciente da minha parte. E as possibilidades de realidade que apareciam começaram de repente a se restringir e a se tornar um pouco mais familiares para mim. E de repente, cenários associados ao acidente começaram a surgir para mim. E eu digo novamente, mas eu não tenho uma maneira clara ou real de saber se aquilo foi um incidente separado do que eu descrevi até agora. Ou se realmente foi um incidente a mais. Porque o tempo estava funcionando de modo muito incomum durante tudo isso que eu relato para você. Isso é, sequer mesmo se o tempo ainda existia, como já disse. Novamente, eu vi ou pareci ver variações de possíveis desfechos para a minha realidade no qual eu falecia no meu próprio acidente. Parecia que eu entendia que intuitivamente, se eu entrasse em qualquer uma daquelas realidades, eu estaria lá por alguns momentos ou minutos no máximo. Então eu teria que sair e enfrentar nova realidade. Mas eu não queria fazer isso. Mas havia uma espécie de conhecimento estranho associado a tudo isso. Aquela roda ou aquela realidade suprema não parecia se importar de uma forma ou de outra. Não parecia dar valor ou se importar se uma nova realidade emergisse em três minutos ou se levasse para isso três décadas. O que aquela realidade simplesmente se importava era de me organizar. Aquele mecanismo queria que eu de fato eu tivesse uma escolha e ela seria impiedosa com a minha vontade ou sem ela. E disso, dessa necessidade, eu não vou esquecer tão cedo. E eu me encontrei então de volta à estrada em um ponto que parecia estar a uma distância não muito curta de onde eu estava, ainda me aproximando do cruzamento. E esse era apenas um dos muitos mistérios associados a esse evento pelo qual eu não consigo explicar. Será que eu escolhi um mundo que era uma versão do nosso universo no qual o acidente ainda não tinha ocorrido, mas que estava a segundo de acontecer? Não posso afirmar nem dizer que escolha foi feita, porque não tenho memória da decisão tomada. Lembro-me apenas do olhar no rosto daquele motorista com tanta clareza como se tivesse sido ontem. Lembro-me também dele se ajustando ao volante. Mas de repente, eu freiei ao chegar no cruzamento e aquele motorista e o seu carro simplesmente, para mim, não estavam mais à vista. Esse é o meu relato de EQM. Veja bem, ele passou por uma EQM que provavelmente mudou a realidade dele e ele não passou pela EQM. Difícil, mas veja. Essa roda que ele chamou, esse mecanismo que primeiro, essa noção de tempo já é incrível. Que você achar que é uma bola, deu uma roda, depois é uma cidade, é um mundo, é um universo. Mas o espaço e o tempo é difícil de conceber. Tudo ali era para ser organizado. Primeira coisa, isso não existe. Não existe relatos maiores de pessoas que viram uma realidade dessa, organizando e ajeitando tudo. De modo completamente, vamos dizer assim, técnico. Ele não tinha um amor fraterno, também não tinha raiva por ele. Ele tinha que organizar, ele tinha que arrumar. Você vai sofrer acidente? Não vai? Então, ele literalmente mergulhava em realidades e universos. Gente, isso também é raríssimo ver um relato assim. Você pode ir para uma outra galáxia, para uma outra dimensão, ok. Mas você ficar fluindo entre realidades do mundo físico ou do mundo intrafísico, isso é raríssimo. E veja, ele viu que o acidente ia acontecer, ele estava muito próximo. Antes da batida, essa roda falou, olha, ou esse mecânico falou, olha, isso aqui não está certo. E deu para ele a opção, ou de escolher ou de ser escolhido. O que é que isso quer acontecer? Você quer falecer? Quer dizer, e entre aquelas múltiplas realidades, ele acabou voltando para o carro dele. E antes do acidente acontecer, ele viu que de repente a cena sumiu. Quando ele volta para aquela realidade, o carro não estava mais lá e ele não se acidentou. Então veja, a quase-morte, no caso dele, foi literalmente quase, porque na morte iminente, ele é tirado do seu corpo. Essa realidade mostra uma série de condutas que podem acontecer. Universo, renascimentos, o tempo, podia durar três minutos, uma mudança de realidade, podia durar três décadas. O tempo era fluido diferente e de repente ele escolhe ou é escolhido voltar para o corpo antes do acidente e aquilo não acontece mais. Então é a volta dos que não foram, quer dizer, é a melhor EQM que nunca aconteceu. Quer dizer, ela aconteceu, mas será que foi nessa realidade? Agora, esse processo de mundos paralelos é muito complicado de se dizer. Mas, um ponto seríssimo aqui, que acho que é um ponto-chave também, para te ajudar. Se você tem medo, mas eu tenho medo, será que uma roda assim vai acontecer? Difícil dizer. Agora, também achar que ele vai morrer numa vida e já renascer na outra também não acontece. É raríssimo os casos. Sempre para o renascimento exige tempo, exige você ter uma vida em outras dimensões, às vezes para se preparar, se entender. Renascimentos, vamos dizer assim, sucessivos, abruptos, são muito raros, são raríssimos. Então, morreu aqui, renasce ali. Isso, sabe, é muito complexo, não acontece assim. Então, isso também é uma conduta que é difícil de entender. Agora, se você tem medo da morte, vamos falar sobre o pensamento ômega. O que é isso? É o último pensamento que você tem antes de falecer, ou seja, antes de descartar esse corpo físico. Já parou para pensar qual a importância dele? Pois é. Muita gente não sabe, mas olha só que interessante. Quando nós vamos dormir, os pensamentos antes do sono vão modelar qual vai ser a nossa realidade fora do corpo ali. Porque nós admitimos sim, que todo mundo sai do corpo todas as noites ao dormir, certo? E se você vai dormir bravo com alguém, magoado, com raiva, você sai do corpo e mantém aquele padrão que você tem. Padrão de pensamento, sentimento e energia. Se você vai dormir magoado, culpado, triste, com gratidão, se você vai dormir feliz, empolgado, motivado, alegre, feliz, tudo isso importa na sua realidade fora do corpo. E o que se descobriu? Olha que coisa extraordinária. Isso aqui vale ouro, informação seríssima. Os pensamentos que você tem antes da morte influem de modo direto como vai ser a sua realidade da sua vida após a morte. Ou seja, se você morre, você vê que você vai descartar o corpo, fala, poxa, minha vida foi uma droga, eu sou um lixo. Esses pensamentos vão te deixar o quê? Numa dimensão inferior, pior, com a qual você sequer sabia que estava se encaminhando ou evocando para ir para lá. Você está entendendo? Da mesma forma, a pessoa que morre ou vai descartar o corpo com sentimento de gratidão, poxa, fiz o que pude, me esforcei, ou obrigado pela vida, obrigado pela oportunidade. Pensamentos assim tendem a conduzir você para uma realidade melhor. Agora, não adianta ser malandro, que eu falo da malandragem evolutiva. A vida tudo errado, fazendo só, prejudicando os outros, mal intencionado, sendo cruel, puxando o tapete, vendo tudo tanto, só besteira, só porcariada. Aí, na hora da morte, você fala, eu guardei o meu pensamento de amor e gratidão por não. Se você teve uma vida completamente equivocada, não é o final que vai te salvar, vai perdoar os seus pecados ou vai te libertar para uma realidade superior, nada disso. O último pensamento é complemento, mas tem pessoas que levam vidas dignas, corretas, e derrapam o quê? No momento derradeiro. Quando ela vai ver que ela vai falecer, ela fala, poxa, que droga, eu queria ficar mais, ou não posso abandonar minha família, ou eu preciso cuidar do fulano, eu tenho ciúme de tal pessoa. Então, aquele pensamento, ainda que instintivo, vai sabotar a tua realidade. E você pode ficar uma boa temporada perdido em dimensões inferiores e doentias por causa do último pensamento ou pensamento ômega. O termo técnico para ele é ômega pensene. Quer dizer, é a qualidade dos pensamentos, sentimentos e energias pré-descarte do corpo físico. Isso é muito importante. Agora, nem todo mundo passa por isso, tá bem? Digamos que uma pessoa como o próprio caso aqui do Wilson, ele vai ter um acidente de carro. Muitos na hora do acidente ele simplesmente apaga e não tem sequer um pensamento. É o susto ou uma pessoa que falece dormindo, por exemplo. Ela não tem um último pensamento claro. Então, há situações, um ataque cardíaco fulminante, alguma coisa assim, há situações que ela não consegue de fato ter clareza de um último pensamento ou de uma última emoção antes do seu desligamento. Mas, se você tiver, qual pensamento você vai ter? De reclamar da vida? De se queixar dos boletos? Enfim, ou você vai procurar ter uma postura mais assertiva? Nunca menospreze nenhum tipo de pensamento, seja antes de dormir, seja antes de descartar esse corpo. Tudo isso importa e vai influenciar diretamente no roteiro. E muitas pessoas já mais maduras têm gratidão, têm equilíbrio, têm alegria, têm um sentimento de que a vida pelo menos até aquele ali, até aquele momento valeu a pena ser vivida, enfim. E isso ajuda demais na sua passagem, alivia dores, alivia estresses e abre espaço para a ajuda dos seres de luz, quer dizer, dos amparadores ou dos mentores que podem ajudar você nessa passagem, no seu encaminhamento para uma realidade superior. Então, pensamento ômega é importantíssimo de ser pensado, analisado e ficar atento. Muita gente erra e sofre porque simplesmente não sabe disso. E se você quiser saber um pouco mais de experiências extraordinárias que fogem ao nosso conceito também, eu vou deixar esse vídeo aqui ao lado para você ver que vai estar fixado no primeiro comentário aqui. O primeiro comentário desse vídeo, olha lá que o primeiro link dele vai direto cair nesse vídeo aqui onde você vai ver uma experiência extraordinária que desafia mais do nosso entendimento do que a realidade e do que de fato estamos envolvidos aqui no mundo físico. Espero que você tenha gostado e se quiser sair do corpo vire membro do canal por um valor irrisório você vai poder ter uma live no último sábado do mês comigo onde eu ensino você as técnicas de saída do corpo e se as emoções estão difíceis também dá uma olhadinha no comentário fixado tem muitos links ali também que podem te ajudar. Então é isso, eu fico por aqui desejo um forte abraço a todos as melhores energias para você até a próxima valeu!